Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Ofuso e hoje estamos aqui na Torre do Solar para fazer as duas conquistas, Versátil e Foco. Portanto, Versátil só podemos usar a mesma ação uma vez por turno e Foco, quando batemos num adversário, temos que matar esse adversário antes de bater noutro adversário. Portanto, em termos de sets, o Panda está full tank com super resistências, está com 50% de resistência a tudo menos neutro e está com 175 de bloqueio, se não estou enganado. Em termos dos outros chars, o Electroptá de agilidade, a N de INT e a IOP mais força do que propriamente o resto, mas também tem muita potência. E então vamos falar um pouco sobre o Calabouso. Portanto, antes de começar, vocês precisam de fazer, creio eu, duas missões antes de poder vir para o Calabouso. Que se chamam... já não sei o nome. Portanto, essas missões vão estar na descrição, estão em francês, mas vocês vão precisar fazer essas duas missões. Depois de ter feito essas duas missões, vocês vão receber o feitiço Necronix, que é aquele feitiço verde que está ali em cima da tela. Portanto, aquele iconzinho verde. E portanto, basicamente o Necronix vai permitir, por um lado, de anular um efeito que existe aqui no Calabouso. E por outro lado, vai permitir, simplesmente, que a vossa time sobreviva quando mate o Solar. Portanto, o sistema que existe aqui no Calabouso é, no fundo, quando você bate num adversário, ele vai dar reflete de dano a duas casas à volta dele. Eu acho que é duas casas, não tenho bem certeza. Eu também não conheço muito bem o Calabouso, porque fiz na primeira tentativa. Portanto, não gostei de dizer muita coisa. Mas é basicamente isso. E portanto, usando o Necronix nesse monstro, que custa 3 PA's, e tem um cooldown de 2 turnos, ao fazer isso num monstro, ele vai deixar de refletir o dano. Portanto, aqui já matamos um monstro. O Necronix também serve para outra coisa, que é evitar que os monstros sejam ressuscitados. Portanto, neste aqui, ele foi ressuscitado, mas já vai passar o turno, não vai jogar mais. E portanto, o feitiço é super importante por causa disso. Estamos aqui a jogar com a variante TN, que é espetacular. Cura 600, aquele glifo ali. Não é nada mau. Honestamente, não é nada, nada mau. E outra coisa, o Necronix também tem que ser usado no final do combate. Ou seja, quando vocês forem matar o último monstro, seja o boss, seja outro monstro qualquer, vocês têm que usar o Necronix no boss. Mesmo que o último monstro que vocês vão matar seja um monstro normal, sem ser o boss, vocês têm que usar o Necronix no boss, para que a vossa time não morra. Pronto, isso é para que serve o Necronix. Agora vamos ao combate propriamente dito. Começando por falar nos monstros. Portanto, aquele que está ao lado do Heliotrop é um monstro que bate a tudo o que estiver a mais de 6 de alcance dele. Por incrível que pareça, ele vai passar o turno, vai passar o turno 2 turnos seguidos. Aqui vou usar o tal feitiço de Necronix, para evitar que ele reflita o dano. E viram que ele não bateu em nada? Para já, porque o feitiço dele lá está, só bate a tudo o que estiver a mais de 6 de alcance. Mas ele também tem um feitiço que é de curta distância, só que ele aqui não usou, simplesmente passou o turno, não sei porquê. Melhor para nós. Portanto, nós estamos a fazer o versátil. Isso significa que não se pode usar a mesma ação duas vezes. Depois, portanto, o Claymort é basicamente isso. Não sei dizer muito mais sobre ele. Portanto, ele tira... Ah, outra coisa que é importante nele, é que ele tira 40 de bloqueio dele próprio. Ou seja, ele passa a ter só 25 de bloqueio. Mas, em contrapartida, vai reduzir os danos em 50%. Ou seja, só leva metade do dano. Que é o que está a acontecer agora, ele só está a levar 50% do dano. Portanto, viram aqui que a variante N é espetacular, porque... permite que os chars curem bastante, simplesmente. É mesmo muito bom. Portanto, aqui eu devia estar a jogar com arca a toalho, seria muito mais eficaz, mas, mesmo assim, não foi mal. O Teniripsa que vai fazer outra vez a palavra marcante, que é a variante do primeiro feitiço. Já não sei o nome da palavra seletivo, ou alguma coisa assim. É um feitiço muito poderoso, honestamente. Acho que é bastante poderoso. Depois, quem é que temos mais? Temos o... Moribomba, ou alguma coisa assim. Portanto, o Moribomba foi o primeiro a morrer. Portanto, o que é que esse monstro faz? Mas, seguindo aqui as informações do Dovus por Lenu, porque eu não testei nenhum monstro aqui da zona, normalmente eu costumo testar os monstros. Portanto, ele tem um feitiço que bate um grande alcance, bate mais ou menos 400, tem 8 de alcance. Depois tem um feitiço que lhe dá escudo, durante 2 turnos, nele próprio, e em todos os aliados que estejam a uma distância de 1 ou 2 células, cerca de 1300 de escudo, então. Portanto, pode ser desbufado. Porém, que nível que pareça, no turno 1, ele não fez esse feitiço, e portanto, por isso é que a gente ficou nele. Ele não tinha o escudo, portanto, nós decidimos bater nele. Aqui estejam atentos ao turno da Annie, porque ela vai pôr uma cenoura atrás. Isto, por acaso, foi bem jogado. Serviu-nos muito durante a luta inteira. Eu já vou explicar porquê a cenoura ali, mas vamos continuar os monstros. E depois tem um feitiço que empurra aleatório. Portanto, tem um grande alcance, e portanto, empurra toda a gente de tipo uma célula. Não é toda a gente, é quem estiver na área de efeito, vai ser empurrado uma célula. Tem muito alcance, portanto, não precisam muito saber este feitiço. Ele empurra à distância, e aí é isso. Depois, temos o último, que é aquele que está ao lado do panda, no lado direito. Portanto, o fã falecido, ou alguma coisa assim. Portanto, esse fã falecido também tem um passivo importante, que é ele mete, ele usa um buff em si próprio, que fica invulnerável à distância durante dois turnos, e fica também, como é que eu ia dizer, não dá para mexer nele, ou seja, não dá para carregar, não dá para empurrar, não dá para, não sei o nome do estado, não, não é imbloqueável, enfim, uma coisa qualquer. E portanto, é isso, o buff passivo. Depois tem um feitiço que bate, tipo, a palavra da N e da G, que bate, tipo, numa área, não sei o nome da palavra da G, mas é basicamente um feitiço em zona. Neste caso, só está ali o panda, portanto, só o panda é que leva com o dano. Depois tem um feitiço que bate à distância, de cerca de 5 de alcance, e vai até ao alvo, ou seja, uma espécie de boliche, só que não empurra. Uma espécie de bling, vá, com 5 de alcance, e portanto, ele também pode usar isso nos próprios aliados, pelo menos numa das salas ele fez isso, e é isso. Depois, agora falando sobre o boss, portanto, o boss tem aqui vários glifos, como vocês podem ver, à volta dos chars, portanto, ali uma espécie de arena à volta. Isso tem a ver com o estado do boss, portanto, o boss tem 4 estados possíveis, o estado Aurora, o estado Zenith, o estado Crepúsculo, e o estado Nadir. Não sei se são os nomes assim em português, mas não interessa também os nomes, são 4 estados. Portanto, eu decoro mais o estado amarelo, o estado vermelho, o estado este aqui, e o estado Crepúsculo, que é o que vai ser, não, o estado não é o Crepúsculo, é o Nadir. É uma espécie de lua, não sei vos dizer bem como é que é, mas é o que vem a seguir. Basicamente, como é que funciona? Portanto, ele tem 4 estados, os estados mais perigosos são o terra, o amarelo e o vermelho, porque são aqueles em que ele bate mais. Não vou-vos falar muito nos feitiços, vou deixar o link na descrição dos feitiços do boss, porque não adianta nada estar aqui a falar em todos os feitiços, porque nem precisei de saber isso para nada, simplesmente o panda ali a tancar, o monstro bate-se 800, ou bate-se 600, ou bate-se 1000, era a mesma coisa. Mas bom, tem aí na descrição o nome dos feitiços. Agora, o que é que é importante saber sobre o boss? Portanto, lá está, é que nos estados fogo, amarelo e vermelho, ele bate bastante, no corpo a corpo. E nos estados Crepúsculo e Nadir, ele bate menos. Só que no estado, este não é bem, eu não sei se este é que é o, não, este aqui é o Nadir, o estado que ele tem agora é o Nadir. E quando ele está neste estado, ele fica vulnerável. Ou seja, até lá o boss não se pode bater nele. Mas quando ele fica neste último estado, ele fica vulnerável. Portanto, o boss fica em cada um dos estados durante três turnos. Se vocês usarem o Necronix no boss, ele vai trocar de estado. Portanto, se tiverem reparado, quando ele estava no estado fogo, no primeiro turno em que o boss ficou no estado fogo, eu coloquei o Necronix nele, que é para ele passar do estado vermelho para o estado azul claro. Já nem sei se era azul claro, mas bom, era a cor anterior a esta. porque ele bate bastante nesse estado. Mas aqui o Eleotrop, então, estamos no turno em que vamos matar o boss. Não esqueçam de usar o Necronix no boss. É muito importante. O boss, neste estado em que está agora, lança-vos um veneno, que é em função dos PAs utilizados. Portanto, aqui a Iop vai finalizar. Ainda tinha a Enia a jogar atrás, portanto, passava muito, mas muito a grande. Aniripsa vai, não, não vai bater, porque também não é preciso bater. E pronto. Portanto, é basicamente esperar que o boss fique neste estado e depois é bater com tudo nele. Ele fica durante, nesse estado, durante 3 turnos. Portanto, aproveitem para bater durante estes 3 turnos. Mesmo que não tenha Eleotrop e for outra composição qualquer, dá para matar na boa, porque, enfim, 3 turnos, dá para fazer 13 mil pontos de vida, de certeza. E depois, para que é que serve o glifo da cenoura? Portanto, quando estavam ali os glifos, basicamente no turno do boss, ele vai empurrar tudo o que estiver a mais de 6 de alcance de vocês. E é na direção em que ele estiver mais próximo. Ou seja, eu notei que no turno do boss ele empurrava-me sempre para ali para a esquerda, onde estava a cenoura, mais ou menos a cenoura. E, portanto, decidi colocar uma cenoura ali atrás que é para ele não me empurrar para ali. Porquê? Porque quando vocês entram dentro do glifo, dependendo do estado dele, o glifo vai sempre fazer dano. Onde é que está isso? Deixa-me ver aqui, porque eu queria ver essa parte. quando vocês entram dentro do glifo, se ele estiver no estado de aurora, perdem 300 de potência. Se estiver no estado de zenith, que é o segundo estado, está por ordem, vocês levam com 20% de erosão. Se estiverem no estado de crepúsculo, que é o terceiro estado, perdem 2 PA's. Se estiver no estado de nadir, tira 4 de alcance. E eu acho que isto não é só se vocês estiverem dentro do glifo. Porque eu notei que a IOP, no turno em que era suposto matar o boss, tinha só 11 PA's. Ou seja, ou seja, eu acho que, independentemente se você está no glifo ou não, você vai perder estes efeitos. Portanto, aqui estamos no turno em que é suposto matar aquele monstro, o final. Vocês, antes de matar o monstro, têm que usar Necronis no boss. Portanto, o que o panda vai fazer, eu não vou matar com a N. No turno do panda, eu vou pôr o monstro lá para trás, fazer uma liberação, e vou usar Necronix no boss, e o Eleotrop vai finalizar. Portanto é isso, pessoal. Se tiverem mais dúvidas sobre o calabouço, deixem aí nos comentários. Então, até ao próximo vídeo. Falou!